Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Pedro Chaves. Nosso tema, atuação parlamentar. Isso porque nós estamos aqui com vários assuntos possíveis da gente tratar aqui no programa Argumento e já elencamos alguns deles. O senador representa o Mato Grosso do Sul, então seria impossível ele estar aqui conosco sem falar da operação Carne Fraca. O senador também participa, assinou, apoiando o apoiamento à criação da CPI da Previdência, por exemplo. Então já são assuntos que dá para ver na atuação parlamentar do senador que tocam diretamente no interesse e na rotina do cidadão comum. É por isso que nós estamos aqui driblando o tempo, tentando fazer tudo caber e já sabendo que a gente se encontra uma segunda vez, né, senador? Ah, com certeza. Para continuar essa conversa que começa agora. É isso mesmo. Agradeço sua presença aqui no programa Argumento. Vamos começar por essa urgência que tomou conta as atenções do país nesse final de semana, né, senador? Exatamente. A operação Carne Fraca, puxa vida, para o Mato Grosso do Sul, que fez um esforço enorme construindo a credibilidade do país no que diz respeito à produção de carne, à exportação desse produto. Como é que recebe essa operação agora? É, nós recebemos com perplexidade. Sim. Quando ocorreu realmente a notícia pela mídia de que estava havendo uma operação já há dois anos sendo monitorada pela Polícia Federal e achamos estranho, porque há um cuidado até exagerado por parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em relação ao gado, né, de Mato Grosso do Sul e as exportações. Nós levamos muitos anos para chegar ao ponto que nós chegamos, o volume de exportação que nós temos hoje. E todo gado nosso é rastreado, tem sanidade animal, cuidados são muito grandes. O que houve, na verdade, se eu penso, foi um desvio de conduta de alguns funcionários públicos que realmente, e frigoríficos também, que agiram de forma equivocada e de forma maliciosa e comprometendo, inclusive, o setor. Eu sinto hoje que 21 frigoríficos estão comprometendo 4.800 que estão em situação regular. Agora, o senhor participa tanto da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal, como a de Reforma Agrária, né, a CRA. Então, eu acredito que a gente até conversava antes da gravação, só essa participação nas duas comissões. Vamos voltar nesse tema, com certeza, nas comissões temáticas, né? Isso mesmo. Alguma providência o Senado deve tomar a respeito? Vai tomar, sim. Porque nós estamos bastante preocupados com isso, já tivemos contato com o ministro Blairo Maggi e ele, como grande produtor rural também, ele conhece a realidade dos fatos. Nós sabemos que hoje o produto interno bruto depende muito do agronegócio e nós temos que tomar todos esses cuidados. Nós aqui do Senado temos que fazer a tarefa de casa. É importante. Eu noto que o presidente Temer está extremamente preocupado. Já ontem mesmo ele convocou 33 embaixadores que fazem a importação da carne brasileira. Estávamos extremamente felizes com a importação até que ocorreu esse... Deflagrou-se a sua operação. Deflagrou-se a sua operação. Que foi realmente muito ruim. Principalmente que houve uma distribuição para a mídia antes mesmo de que houvesse os cuidados necessários para que nós pudéssemos verificar quais os pontos que estavam realmente acontecendo. Onde havia esse desvio de conduta. E isso fez com que houvesse esse clima. Mas o presidente ontem foi almoçar, inclusive, com diversos embaixadores, mostrando sua tranquilidade. Nós estamos hoje preocupados. Acreditamos que alguma coisa pode ocorrer a curtíssimo prazo, mas a curta e médio prazo vai ser resolvida. Debelando já no médio prazo. Exatamente. E a questão de banda larga? Porque, na verdade, semana passada, quando a gente agendou essa entrevista, que você vê agora, o nosso mote era banda larga, né, senador? Exatamente, é. Conta pra gente das novidades. Eu estou muito feliz porque nós conseguimos aprovar no Senado o projeto de lei do Ricardo Ferraz, número 174, de 2016, em que ele veda a implementação de franquia na banda larga fixa. Isso significa que as concessionárias não podem fazer cobranças fora aquele pacote que é normal quando a gente contrata o serviço. Isso vai permitir, na verdade, a continuidade de educação de distância, portais, enfim, o uso da internet intensiva. Isso nos dá uma segurança jurídica, né? Exatamente, dá. Porque ficava sempre aquela ameaça rondando, né, senador? A Anatel toda hora está dizendo, nós vamos cobrar, vamos limitar, tal. Então, isso era muito desagradável. E hoje a nossa dependência da internet é total. Nós estamos em todos os níveis. E eu vejo isso, essa lei, como um passo muito grande à frente. Porque nós tínhamos apenas o marco regulatório, né? Isso. O marco regulatório e esse marco é de 2014. E, na verdade, a Anatel e as próprias concessionárias não queriam incorporar os dados dizendo da importância da internet fixa. Com essa lei, com certeza, nós teremos a tranquilidade, como eu falei, para estudantes, para os portais, para entretenimento, para todas as coisas importantes. E nós dependemos, hoje, fundamentalmente, da internet. É, e para o estudo, muitas vezes, o conteúdo realmente é mais denso, né? É vídeo, é áudio, aí realmente a gente precisa de mais... É, download pesado, exatamente. É, são pesados, né? É, nós ainda temos a questão da CPI, da Previdência. Essa CPI, o senhor tem expectativa de que ela saia, venha a esclarecer a população sobre a necessidade ou não da reforma da Previdência? Eu acho ela fundamental pelo seguinte. Porque é necessário a gente esclarecer quais as origens dessa dívida, essa mega dívida que nós fizemos da Previdência. Há uma alegação de um grupo de senadores de que ela decorre, realmente, de problemas de grandes empresas que não contribuem, realmente, com o que deveria contribuir. E havia, e há no país, na verdade, um clima em relação a isso. Uma certa desconfiança dessas contas, né? Exatamente, é, exatamente, essas contas. De vez em quando você recebe nas redes sociais. Com isso, nós teremos uma verdadeira auditoria da Previdência. Isso não impede que o projeto continue o seu andamento na Câmara, no Senado, mas é importante que, paralelamente, a CPI seja, realmente, um fato real, concreto. E que seja convocado as pessoas que podem, na verdade, dar o esclarecimento para nós. De repente, essa CPI pode ajudar a aprimorar essa reforma? O senhor acredita que a necessidade da reforma continue mesmo com a CPI? Eu presumo que, eu tenho certeza que a CPI vai dar subsídio para melhorarmos ainda mais o projeto enviado pelo governo. Porque ele, realmente, contém alguns pontos que são extremamente frágeis e sem possibilidade de sustentação aqui no Senado. Eu acho que ela vai contribuir para isso. Senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa com a gente. Agradeço também você que nos acompanha no programa Argumento. Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita. E criar, também, a possibilidade de você rever esse ou outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br.tv. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto